E aí galera, tudo bom com vocês? Tô aqui de novo, hoje só vai aparecer a mãozinha aqui, certo? A gente vai dar uma passadinha, uma pincelada de como cortar a cebola ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Eu vou fazer na cebola, pra vocês terem uma ideia, que a cebola é até mais fácil de visualizar na câmera. E ela é a mais enjoadinha pra se cortar. Então vamos lá, eu vou... Eu tô aqui com uma cebola roxa, que eu não falei no vídeo dos temperos, mas a cebola também tem a cebola roxa. Descascar vocês já viram no vídeo passado, né? É bem tranquilinho, descascar a cebola. Você vai tirar essa primeira leva aqui de casca. Eu faço um cortezinho assim, que aí eu consigo tirar a primeira... A primeira camada. Deixar aqui no cantinho. É... Eu uso essa faca aqui pra descascar. Uma faca de serrinha comum, todo mundo tem em casa. Mas... Pra cortar eu já me acostumei um pouquinho com a... Com a faca maiorzinha, mas... Vou fazer com essa daqui pra vocês... Vou cortar, fazer a primeira parte com essa aqui. Aqui você tem aquela parte do... Do cabelinho, dos... Da cebola, a gente vai cortar aqui. Cortei a cebola no meio, descasquei, cortei a cebola no meio, deixei aqui a parte branquinha, tá vendo? E vamos lá. Mesma coisa. Você vai colocar na espessura que você quiser. A forma de segurar é assim, com os dedos pra dentro. Tá vendo? Seus dedos estão pra dentro. Ó, todos os dedos pra dentro. Você vai cortar da espessura que você quiser. Depois você tira a pontinha. Agora vamos lá. Se eu tiver uma faca maior... Já tá acostumado com faca grande? Melhor ainda, fica mais rápido. É... Dedos pra dentro, hein, gente? Beleza? Dica de faca também, é... A faca... Sempre escolha uma faca em que ela comece aqui e termine até o cabo. Ela é inteira, tá vendo? Isso você tem... Você vai ter certeza que a vida útil da sua faca vai ser longa. Porque ela tem... Ela tem... Ela é uma... Ela é inteira. Muitas vezes você... As facas mais... Mais fracas... Elas só vêm até aqui. E depois com o tempo solta. Começa a soltar. Ou você não consegue mais amolar. Não fica legal. Então, sempre que você for... Quando você for escolher uma faca, escolha a inteira. Esteja inteira aqui. Tá bom? Agora vamos supor que você queira fazer quadradinhos com a cebola. Então o que é que eu vou fazer? A parte branquinha tá aqui. Você vai segurar aqui. Cortar aqui no meio. Não vai até lá no fundo, não. Vem até aqui. E vem aqui, ó. Não vai até lá no fundo. Aquele fundo lá vai segurar pra você ter... Tem como cortar todas as partezinhas da cebola. Não escapar nada dos seus dedos. Então. Pra dentro. Dedos pra dentro. Tá vendo? Dedos pra dentro. Tá vendo aqui? E vai. O tamanho também você escolhe. Maior. Maior. Menor. Maior pra dentro. Menor você vem pra fora. Beleza? Cebola não tem... Não tem mistério do corte. O importante é você sempre proteger teus dedos. Faca assim. Ou faca de serrinha. Faz com que você se sentir melhor. Só toma... Bota os dedos pra dentro. Por quê? Porque com os dedos pra dentro, ó. Você não consegue acertar seus dedos aqui. Tá vendo? Não tem como. Pimentão. Pimentão eu gosto de usar essa daqui também. Eu vou usar de serrinha. Eu gosto de usar também. E tem aquela partezinha branca. Tão vendo aqui? Vamos cortar? Eu corto o pimentão sempre com a parte brilhante pra baixo. Por quê? Porque aqui se eu cortar eu posso escorregar. A faca escorrega. Então eu posso machucar. Então sempre pra dentro. Vou tirar essa parte branquinha pra vocês verem. Ela sai facinha, ó. Só cortar. Não tem mistério nenhum. E aí você corta. Pode cortar com a serrinha. Ou pode cortar com a grandona também. A forma de cortar sempre com os dedos pra dentro. Beleza? É isso aí. Essa é a dica de corte. Só pra vocês terem uma ideia de como cortar. Pra não... Pra galerinha de primeira viagem aí não cortar os dedos e evitar. Ó. Dedo pra dentro. Dedo pra dentro. Dedo pra dentro. Tá bom? Quadradinhos. Opa. Ó. Dedo pra dentro. Tá bom? A faca estiver longe, beleza. Tá longe? Você tá? Mas também você não tem, ó. Ele vai escapando. Então, ó. Dedo pra dentro. Não tem erro. Ó. Ó. Eu não consigo me cortar. Eu posso tentar, mas eu não vou conseguir me cortar. Ó. Agora você tá aqui com a sua salsinha. Pra... Deixar ela picadinha. Botar na salada. Você prefere ela picada. Você vai tentar dobrar elas o máximo possível. Beleza? Dedos pra dentro. E vem. Viu? Como ela já sai mais picadinha. Tá vendo? Como ela é muito pequenininha, esse movimento de fazer assim é melhor. Fica fácil. E também é bom que... É mais fácil de você... Com a faca aqui, encostada aqui na ponta. É mais fácil de você não cortar o dedo. Você consegue ter mais segurança. Você consegue ter mais segurança, mais... Mais segurança pra mover a faca. Certo? Não arrasta. Não espreme as ervas. O seu intuito aqui é cortar. A faca tem que estar o mais afiada possível. E você vai fazer um movimento. Não precisa estar tão alto assim, né? Estou só mostrando pra vocês. Mas vai fazer um movimento. Com elas dobradinhas. E é bem tranquilo também de cortar. Tá bom? E é isso aí. As outras vocês vão fazer as ervas da mesma forma. A cebolinha vocês vão dobrar. Vão cortar direitinho. O coentro também é a mesma coisa. E é isso aí. Lembrando sempre. Dedos pra dentro. Pra faca. Ó. Não cortar. Não vai conseguir cortar seus dedos. Tá bom? É isso aí, galera. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Dúvidas, sugestão, crítica. Pode botar aqui embaixo. Tchauzinho.